Música É caramba Cara Só que de 12 o cara começar a aprender no jogo é a pior opção que tem né Por que? Porque já rapaz Mas quando? 12 é 12 12 é destruição rapaz 12 é o caos Esse jogo eu sei que eu vou passar ele todinho com a 12 Já Já tô ligado já Só mesmo, e aí? Vou te matar e dar te bag rapaz Aqui tem coragem Nossa, headshot de pistolinha no cara 4, 3, 2, 1 vida Eu penso assim velho, tá no jogo é pra usar Não, eu vou te matar na facinha e vou dar te bag ainda Você vai ver E problema não Caralho, não mata Ah, já começou Eu falei Não, não, não tô reclamando do jogo da conexão O cara não morreu Tem hora que você tem que dar dois tiros pra matar o cara Mas na maioria das vezes um só já leva Caralho, pegou os caras que eu venho matar Ah, porra Tô sem munição Cadê munição, munição É foda você não conhecer nenhum mapa, né velho Caralho, eu matei todo mundo, cara Meu Deus do céu, cara Tem que trocar essa shotgun Ah, filho da puta, canteiro Acabou com o código foi isso daí De voar, de pular alta Não, não, mas assim tá bom Sem pulinho de canguru Aquele código lá é foda, cara Uma porra, muito absurdo Não, mas os três últimos, né Tem que pular, pular Sim Nossa Nossa, mas é muito ruim essa L.M.G Quisão pintou a armadura dele de azul Pintei Azul e verde Ah, muito ruim, cara Parece que as subs são melhores nesse jogo Ah, mas não, não, não No apertado ali vai ser melhor a sub Nossa Matou eu, bonito Eita, caralho Eita, porra Opa, alguém caiu Não, fui eu É o Bruno Olha É porque a L.M.G Ela demora pra puxar o tiro Olha Ó, essa partida já não foi legal pra mim, não Tô perdendo tudo aqui, pô O cara aqui Correu Ah, ele voltou Ah, foda Fica aí, cara Fica aí Matei É, mas o negócio é a STG aqui, ó É, a 12 ou as grandonas lá A STG, a STG, boa Eu acho que é uma das últimas, eu acho É uma das últimas, eu acho Aconteceu Ah, cara, eu tô mitando aqui nessa partida aqui Bora Porque ela, ou ela dá uma diferença bruta na Essa se lascamos, hein Nossa Ah, tu não entrou pra jogar também? Foi, né Nossa, fui mal demais Nossa, olha só Ah Nossa, foi eu que morri Ah, mas isso aqui É, 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 então É a melhor jogada Não é o último kill do jogo Não é o último kill do jogo Se der é legal, né Porra, melhor jogada Sim, muito bacana Oh, cabelando a metralhadeirinha Que graça Que graça, parabéns Ah, liberei os atletas, men, agora Ah, liberei o workdrawal E liberei o grip Só vou dizer uma coisa Não te digo nada E te digo mais Só te digo isso Ixi Maria É profundo, hein STG é do rifle, Allah Ah, tá Ah, é o mesmo mapa de antes Beleza Eles podiam ter colocado Aquele mapa da beta, né Que é o mapa da neve, lá Eu acho que... Ou é aquele outro modo de jogo Que vem ele Não, tem o da neve Tem o da neve Roda o da neve Ah, com o quickdrawal, puxa bem mais rápido, nossa Tá bravo, hein Tá bravo O cara que não é pra vo... Eu vou ficar lá Mataram ele Nossa Tá, 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 tá Não é porque que não quer pegar... Ah, tá Ah, velho Olha a granada Que melhora o tempo da recarga aqui da 12 ou... A STG é muito boa, cara Se tu equipar duas 12 e o F ficar mudando de arma, ela recarrega mais rápido Aí não existe ela mais rápido, aí você troca de arma Ficou bonito Olha o pariu Boa zona na cara Ficou, meu anjo, tá muito legal Nossa, que triple kill lindo, velho Puta que pariu Puta que pariu, cara Que triple kill lindo, cara Puta que pariu, velho Pegue fucking gun Era pra ter que o cano essa porra agora aqui, ó Nossa, moleque Ah Parada, 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 parada Nossa, cara Nossa, cara Mano Enemy bomb in company Get to cover Obrigado.